Fockei, como agora essa mina tá diferente Eu lembrei dos maloca que tirava antigamente Mas tá sentada dela, é envolvente Por isso que quando eu ligo ela sempre tá no pente Fockei, como agora essa mina tá diferente Eu lembrei dos maloca que tirava antigamente Mas tá sentada dela, é envolvente Por isso que quando eu ligo ela sempre tá no pente Ela me liga, pra ter joga No flash cê foca e brilha Eu chove em nota, chove em dima De quebra ela vem por cima O pneu queima, gasolina De evoke, de grife fina Doze anos, gelo o clima Flash o flow que é na magia Ela faz zoom, zoom, e eu na sentada diferente Eu jogo boom, boom, e eu na glock sarrando o pente Eu ouvi o zoom, zoom, e eu no bonde que toma a frente O seu broto no sex canva, sua sentada é diferente Safada com cara de santa Sabe que hoje é pente rala, tá chapada loucana de planta Sentando essa mina da aula melhor que minha ex O que ela faz, seu look é gostoso demais Senta bem, vem neném, vai, vai, vai Estiloso, elegante, brilhou mais que diamante Ela fala que eu sou grosso, me chamando de gigante Baby, não vale nada, mesmo com o bolso lotado É que eu sou de quebrada, não você sou nem morado Joga pra cima, olha essa gata Brota lá em casa, diz, enrola e bate Joga pro lado, todo safado Quer cachorro errado com os cria do bairro Passa a trem, gente tá famosa Venenosa, perigosa Veio de calcinha rosa Sabe que minha gang é massa Ela quer sentar, fica sem parar Ela pede que eu tenho louca pra mamar Ela quer me dar, vai brotar já já Hoje eu vou encostar que eu tô de lalá E assim, blá blá blá, é só balalá Bola logo o chá que eu vou carburar Sabe que meu bonde é pá Ratatau, hoje vai tomar Foquei, como agora essa mina tá diferente Eu lembrei dos maloca que tirava antigamente Mas tá sentada dela, é envolvente Por isso que quando eu ligo ela sempre tá no pente Foquei, como agora essa mina tá diferente Eu lembrei dos maloca que tirava antigamente Mas tá sentada dela, é envolvente Por isso que quando eu ligo ela sempre tá no pente Transcrição e Legendas Pedro Negri